Então, galera, esse jogo contra a Interli foi na primeira fase ainda, fora de casa, lá em São Carlos, né? A partir desse jogo, acho que tivemos uma arrancada muito boa em busca desse título, né? Beleza? Não perca esse jogo, jogão de bola, rapaziada. Valeu! E eu consegui ainda ajudar com um golzinho. Também o Fassoura. Jôni, solta uma bomba! Gol é só! Consegui fazer dois gols e, mesmo assim, com a derrota, fiquei feliz. Me marcou bastante por ter conseguido ser o destaque da partida, conseguido dar meu máximo. E foi isso, cara. Isso me marcou bastante. Queria agradecer aqui à Liga Nacional pelo convite e dizer que estamos juntos. Beleza? Calma, errou, gol. Dá para a jogada. Gabrielzinho finaliza! Gol! Gol!